Não, então esse recado é muito importante. Agora, você também pode participar. O Maia ia entrar de primeiro volante, que ele já falou que ele é volante, que não é meia. Veste a camisa do Gerson. Arrumou o Thiago Maia, arrisca de longe, passa a esquerda no Valtteri. E Xael tenta pegar a disputa do Camilo. Chegou o Thiago Maia, roubando de boa na boa o árbitro. Mais no segundo tempo. Flamengo fez 1x0 logo no início. Expectativa até, né, para o Teixeira. Foi para dentro, boa jogada. Bruno Henrique. Negra, gaúcho. Campeão brasileiro em 92. Ficou caído o jogador do Cuiabá, o Camilo tenta disparar pelo lado direito, não pondeu nada. Caralho, não é nada. Daqui a pouquinho tem o troca de passes, analisando a rodada e esse jogo chegando na... Bola do Hugo Moura na meia. Já chamando na esquerda o Bruno Henrique. De primeira, prometeu ali o tiro de fora, o Danilo não conseguiu. E agora? E agora? Hugo Moura tem espaço o Flamengo para matar o jogo. É o Thiago Maia. Tem a bola no campo ofensivo. 40 jogados no segundo tempo. Flamengo na pressão, querendo... É só o segundo jogo do Flamengo. Fora de casa. Bola do Thiago Maia. O Nis tem no meio pedindo. Rodrigo tocou. Thiago Maia bateu. Lá dentro! Gol! Gol! Para matar o jogo! Na dancinha do Thiago Maia do Flamengo! Thiago Maia na...